Joga com o Talberto, cai o mancha, mas a parede protege mais atrás, Talberto arriscou o pé direito, a defesa Marcelo Rangel Botou o corpo à frente na bola de segurança, preferiu colocar pela linha de fundo, olha de onde pegou essa bola o Talberto, ela quicou Bola perigosa, venenosa por Marcelo Rangel, e é lá no cantinho Thiago Luiz busca espaço, pé direito no travessão Foi do Thiago Luiz, numa cobrança de falta ali pertinho da área Mais uma vez aí a finalização, ela dá uma queda, ela é muito próxima do gol, olha como se estica todo o Edson, mas não consegue tocar a bola Pegou muito bem o Thiago Luiz no travessão, defeito pelo Cleiton, rebote ainda com o Goiás Olha o Valciano, já saiu da marcação pelo espaço, rolou mais atrás, quem aparece, olha a chance, Valciano Gol Carlos Eduardo Dominou na jogada do Léo Senna Veja mais uma vez a abertura, movimentação diagonal O Léo Senna pelo meio Aí ele faz a jogada, caindo agora já aqui pelo lado direito, Carlos Eduardo antecipando-se ao Anderson Pedra Roderou e bateu lá no cantinho, sem chances para o Edson Foi dominou, já tirou da marcação, arrumou para o pé esquerdo, soltou a bomba E o Goiás faz 1 a 0 no Serra Dourada Lançamento à frente, deu condição legal, olha a chance, tocou por baixo Gol Caiu mancha Na movimentação, achou espaço atrás do Everton Senna, comemora o torcedor potiguar Veja o momento do lançamento O assistente número 2, o Vitor Imazudo Santos, deu condição legal, dominou muito bem O Caio mancha Olha como ele domina, a bola fica à sua frente Ele tocou de pé esquerdo, rasteiro por baixo do Marcelo Rangel Empata o ABC Espera a aproximação, vai passar o Eltinho Dentro do lançamento, para o Eltinho, de primeira para o Meelo Dá o vento, não tocando essa bola Olha o Erivelton, dessa vez o Erivelton, do Alberto, mais atrás Vamos ver, olha a posição do Eltinho, é legal, aí já é um novo lance Atrás da linha da bola, o Erivelton E a defesa do Goiás, reclamando do posicionamento Mas não olhou Olha o Thiago Luiz, conseguiu o domino, tem a chance, pode bater E Anderson, bateu no meio do gol O último lance nesse primeiro tempo, chega bem, o ABC levanta a bola na área, passou pelo Marcelo Rangel, passou pelo Caio Mancha E que oportunidade teve o ABC Neste final de primeiro tempo Caio Mancha chegou, não conseguiu tocar na bola Marcelo Rangel saiu, não achou nada Ele sai, tenta dar um soco na bola, a bola passa Edson Pedra mais à frente Thiago Luiz, pé direito, coloca essa bola na área Sobrou, foi o Carlos Eduardo Edson Sensacional Edson Chega o Goiás, vai passar o Tony, velocidade Prendeu, olha o Leocena, bateu pé esquerdo O Thiago Luiz, GG Bela bola do GG, a condição é legal Chega bem o ABC pelo lado esquerdo O chute cruz, a defesa do Marcelo Rangel Caio Mancha, tentou o domínio, não conseguiu Thiago Luiz já autorizado, ele na cobrança Pé direito, fez o levantamento Everton Senna não alcançou Triga pelo rebote Teve desvio, é escanteio para o Goiás Veja que tinha condições o Everton Senna Exatamente o Pocão que não faz o corte Condição legal Caio Mancha, fez o giro de primeiro Erivelton, a frente da marcação Erivelton, tocou de cabeça Marcelo Rangel Olha só, pra pra fora Com o gol aberto Teve a chance o ABC Feito pelo Felipe Carlos Eduardo Dentro do domínio, fez o giro Saiu, pode bater, pé direito Ele bateu Já quando se desequilibrava Domina, sai do Felipe E aí tá escorregando Perdeu o pé de apoio Na finalização Olha a caneta Passou o Felipe Cadê a bola? Já foi, o cara no lado Já tá finalizando O jogo tá perto É oitava roubada Movimentação legal Prodiverto dentro da área Rolando o gol perto GOOOOOOOL Do ABC Dao perto Festa do torcedor potiguar Olha a movimentação A posição é legal Na assistência do Caio Mancha De primeira O Erivelton Apareceu Tá perto Bateu no meio do gol Mas tava na movimentação Marcelo Rangel Não deu pra fazer a defesa Eu dizia até na reposição Do goleiro Edson Mas tava acreditando Tava acreditando no jogo Jogando fora Empatando A reposição rápida Do Edson E que terminou No gol do ABC Simão do Altinho Passou Pedro Bambu Tem a marcação O cruzamento Passou Olha o Eduardo Acabou A bola passou Pelo Léo Damalho Não passou Pelo Carlos Eduardo Ele veio de frente Pegou embaixo Pedro Bambu O cruzamento Olha o Carlos Eduardo Vem de frente A bola quicou Pegou embaixo Sobre o gol Do goleiro Edson A finalização Que chance teve o Goiás Foi de Carmela A bola quicou Perdeu o tempo Pra finalização O Carlos Eduardo Se precipitou Vem com muita velocidade Tentou pegar de bate pronto E não conseguiu